Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alto Renda e hoje quero falar com vocês sobre, é meus amigos, Banescard Visa Agora é oficial, o Banescard agora, todos os seus cartões carregam a bandeira Visa Visa Classic Gold Platinum Infinity sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Já pensou você ter um cartão Banescard aí, Visa Infinity, por exemplo? Com a pontuação máxima, um dos maiores cartões do Brasil na bandeira Visa Infinity na versão nacional e internacional A pontuação para compras nacionais e internacionais é a mesma 2,7 pontos a cada dólar gasto Vamos conhecer um pouquinho sobre o Banescard Visa Classic Gold Platinum Infinity O Banescard informa a seus clientes que a partir do dia 30 de abril de 2023 a etapa de transição dos cartões Banescard para a bandeira Visa será 100% concluída Isso significa que somente estarão aptos para operações os novos cartões da família bandeira Banescard Visa Conforme anúncios realizados pelo banco em mídias com início de 2021 E aí o Banescard conclui as operações agora dia 30 para todos os seus cartões da bandeira Visa Veja o Classic, por exemplo, as regras desse cartão Você pode comprar pela internet, em estabelecimentos físicos, em todo o mundo Porque ele é um cartão internacional Anuidade gratuita no primeiro ano Programa de fidelidade 12 parcelas de R$2,90 E aí a pontuação desse cartão é 1.2 a cada dólar gasto E você não precisa comprovar a renda para ter este cartão Banescard Classic Já o Banescard Gold Visa Ele também é um cartão que tem vários benefícios da bandeira Visa Internacional Gold E aí tem, por exemplo, os diferenciais que é o proteção de preço e o proteção de compra A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$8,00 com a primeira anuidade gratuita Você não paga anuidade se cumprir uma das condições Gastar a partir de R$2.000 por mês no crédito e você terá isenção 100% do Gold Ou ainda, se você investir a partir de R$30.000 no Banescard Você também isenta a anuidade do Gold, que é 12 parcelas de R$8,00, certo? A pontuação dele também é vantajosa É 1.4 a cada dólar gasto, ok? E a renda mínima para o Gold é R$2.000 Já para o Visa Platinum, ele tem um diferencial aí que é o Visa Luxury Hotel Collection Além de proteção de preço e de compra também, garantia estendida O cartão tem também o Visa Digital Concierge E a anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$25,00 com a primeira anuidade gratuita Você não paga anuidade se você cumprir uma das condições abaixo Gastar a partir de R$4.500 por mês, R$4.500 por mês, você não pagará anuidade no crédito Investir a partir de R$60.000 no Banestes também isentaria a anuidade do cartão Platinum A pontuação do cartão é 2,2 a cada dólar gasto E a renda mínima é R$6.000 Já o Visa Infinity, ele tem todo o portfólio completo Premium da bandeira Visa, no caso o Infinity Visa Luxury Hotel Collection, Visa Digital Concierge Sala VIP, ele te dá dois acessos gratuitos por ano Junto a Sala VIP do Dragon Pass Visa Airport Companion Para o titular e os seus cartões adicionais A anuidade do cartão é 12 parcelas de R$75,00 com a primeira anuidade gratuita Você não pagará anuidade se você cumprir uma das condições abaixo Gastar R$12.000 por mês no crédito, você não pagará anuidade do cartão Ou ainda investir R$150.000 no Banestes, você isentaria a anuidade do cartão também A pontuação do cartão é 1 dólar é igual a 2,7 pontos E a renda mínima para solicitar esse cartão é R$10.000 Ou seja, é bem fácil conseguir o cartão do Banestes Se você tem uma renda comprovada de R$10.000 Ou nível Platinum, né? Mas de qualquer forma, tanto o Platinum quanto o Infinity A pontuação é boa, é 2,2 no Platinum O Platinum carrega a pontuação praticamente de vários cartões Blacks E superior a muitos cartões Blacks, né? 2,2 é superior ao Black do Cicred 2,2 é superior ao NIC, Black Infinity Santander Superior ao Itaú Uniclass, né? Superior aos cartões Personalité Black Infinity Ou seja, ele tem aí uma gama muito maior que muitos cartões Infinity O Bradesco, por exemplo, Infinity, ele ganha Esse cartão Platinum ganharia do Infinity do Bradesco Na pontuação Esses pontos 2,2 é superior aos cartões Black, Infinity do BRB e de outros grandes bancos Ou seja, o Platinum deles tem uma pontuação superior a de vários cartões Blacks, né? E já o Infinity deles é superior a muitos cartões Infinity e Black também Que é 2,7 contra 1,8, 2, 2,1, né? 2,2, 2,3, 2,4, né? Então você observa que, inclusive, ele é superior ao Black do C6 Bank na pontuação, né? 2,5 contra 2,7 E a isenção da unidade, aí eu achei um pouquinho salgada Que o gasto é também superior a muitos outros bancos, né? Geralmente um Black, os gastos pra isentar uma unidade é de 5 mil a 8 mil reais Aqui tá junto com outros bancos que cobram 12 mil também, né? Mas a pontuação é muito boa, por sinal E você pode transferir os pontos do Banescar, né? Os pontos de cartão Classic, Gold, Platinum e Infinity Para os seus parceiros, além de poder comprar, trocar por produtos e viagens Também com os pontos Banescar A única dificuldade aqui desse programa e do cartão, dos cartões do Banescar É que você precisa abrir uma conta no banco, né? Pra poder solicitar o cartão Então, se você não mora nas rilandesas, né? Onde atua o Banestes Você não conseguiria ter o cartão deles no momento, né? Então, uma das dificuldades aqui É que você precisaria abrir uma conta Pra poder solicitar o cartão, né? E como aqui na região de São Paulo Nós não temos uma agência Banescar Que atenderia a abertura de contas, né? Então, ele fica muito voltado pra região Onde são localizados, né? Então, mas diante de tudo isso O Banescar tem aí vários cartões Top, 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 top Então, é vantajoso demais Ter um cartão como esse Lógico, para as pessoas que moram na região, né? Então, quem tem condições de ter um cartão como esse Show de bola Tá de bom tamanho Parabéns pra quem tem, né? Certo? Maravilha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos para os abraços, então Luciana Plock, um grande abraço Túlio Cruz, um grande abraço Patriota, um grande abraço Kelvin Albarrelo, um grande abraço Mercado do Futuro, um grande abraço Júlio Andrade, um grande abraço pra você também Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus